Zagueiro do Goiás entra na mira do Botafogo para 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes contratuais desse atleta que está emprestado para a equipe Esmeraldina até no final do ano. Além disso, falar também sobre a não convocação do Pedro Raul, se a gente pode chamar assim de uma certa injustiça por parte da CBF ou não. Enfim, quero trazer aqui os nomes que foram convocados na teoria ao invés do seu lugar. Enfim, essa possibilidade dele também disputar a Copa do Mundo. Mas, obviamente, já ter um jogador sendo lembrado pelo técnico da seleção já é um baita negócio para o Goiás nesse seu primeiro ano da reestruturação. E comentar também sobre uma notícia que pode não impactar diretamente envolvendo o Goiás, mas que certamente facilita o ambiente tanto de nossos torcedores quanto também dos próprios jogadores. Por que não? Quero explicar também os detalhes por trás disso. A eliminação do Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana para o São Paulo, inclusive com dois gols de um ex-Goiás, o meio-campista Patrick. Que esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E também conferir nossos outros vídeos aqui do YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando na tela final. Inclusive, a gente já bateu essa marca de 6 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. E caso você ainda não seja inscrito, se gostar do conteúdo, pode ajudar a gente aqui também. Deixe seu comentário, compartilhe também o nosso canal, que ajuda demais esse nosso trabalho aqui no Goiás News. Combinado? Só antes de começarmos, tem um recadinho do nosso apoiador, o Mr. Sakada, que está localizado no Alto da Glória. E lá você pode pedir o seu lanche bem legal para o seu final de semana. Vou estar deixando aqui passando alguns exemplares. Vários hambúrgueres a partir de R$24,90. Com os ali a partir de R$35, R$37, R$39, R$90. Muito legal o hambúrguer do Mr. Sakada. Inclusive, caso você more em outras regiões, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, também pode pedir pelo delivery. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Instagram e também do site para você pedir o seu lanche neste final de semana. Com o nosso apoiador aqui do canal, o Mr. Sakada. Quero começar o nosso vídeo hoje falando sobre a notícia que não envolve muito a equipe do Goiás. Mas que certamente, você pode até negar, falar que não, é no século, é equipe rival. Mas certamente, essa eliminação do Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana tira sim o peso das costas do Goiás e também do próprio torcedor. E quero explicar passo a passo. A gente tem em mente que, obviamente, o principal é a nossa equipe. Esse ano do Goiás não é ruim, mas as competições que acabou parando, tanto no Campeonato Goiano quanto também na Copa do Brasil, foi justamente para o rival. Obviamente, a gente deu o troco, venceu as duas partidas também no Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa competição. Se o Goiás estivesse na situação do Vila Nova, que basicamente, nos últimos 30, 40 anos, ficou só nesse papel de secar o seu rival, aí a gente poderia pensar, falar, putz, será que a gente só não está secando o rival ao invés de fazer a nossa parte? Mas não, o Goiás vem se reestruturando, fazendo até aqui uma ótima temporada, na minha opinião, já conseguiu chegar na final do Goianão, algo que não acontecia desde lá de 2019, quando perdeu para o próprio Atlético, nas oitavas da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2018 e também agora no Campeonato Goiano, nesse momento, muito próximo de atingir o seu primeiro objetivo dentro da primeira parte da tabela e livrando também do rebaixamento. Então, um eventual título do Atlético Goianiense poderia bagunçar, se assim podemos dizer, a cabeça dos jogadores e da própria torcida. Pensa aqui comigo, o Atlético iria, caso avançasse nessa final da Copa Sul-Americana, jogar lá no dia 1º de outubro. Vai dar mais ou menos depois daquele jogo entre Goiás e Botafogo. Vamos supor que daqui em diante o Goiás faça mais 4 pontos, empate com o Flamengo e ganha ali do Botafogo dentro de casa. Chegaria a 39. E aí, a torcida vendo o rival sendo campeão, qual passaria a ser o objetivo do Goiás? Vamos, pelo menos, para Libertadores agora. E isso, uma mudança de planos. No meio do campeonato, você tem 39, nem chegou naquela mágica conta dos 45 pontos, apesar que não vai ser necessário nesse ano de 2022. Mesmo assim, você passa a ter uma cobrança muito maior aos jogadores. E, obviamente, um título de expressão, o primeiro, se assim podemos dizer, dentro do futebol goiano, teria uma pressão muito grande para o Goiás, que volta a dizer, vem fazendo um bom trabalho, vem se reestruturando. E, assim como o Atlético Goianiense, a tendência é que se estabilize na primeira divisão para os próximos anos. Então, eu quero dizer o seguinte, que poderia, certamente, atrapalhar até mesmo o próprio trabalho dos jogadores, com uma cobrança muito maior do que aquela que, obviamente, a gente traçou e imaginou no começo da temporada. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda. Enfim, certamente a gente torce pelo futebol goiano, né? Mas quando, putz, né? Ver um rival ganhar um título assim, se o Goiás tivesse aquela anarquia toda, a gente até não, sei lá, relativizava essa questão. Mas o time também vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Acho que o Goiás também pode sonhar com algo a mais nessa reta final do ano. Inclusive, com dois gols, né? Do ex-esmeraldino, no caso, o Patrick, ele que disputou aí pelo Goiás. 96 jogos entre 2015 até o comecinho ali de 2017, com cinco gols marcados e outras quatro assistências, foi campeão goiano em 2016 e também no ano seguinte em 2017, né? Sendo o grande algoz dessa eliminação do rival. E o Goiás continua sendo ainda a única equipe goiana e também do centro-oeste do Brasil. Inclusive, a única, se a gente tirar as regiões sul e sudeste do Brasil, a única equipe a chegar numa final de competição internacional. Teve o CSA também, que chegou na final da Mercosul, se eu não me engano, lá de 99, mas era o torneio já todo, não utilizava as principais equipes. Inclusive, até o Vila Nova jogou aquela competição. O Goiás não quis participar. Mas se a gente considerar só as principais competições, Copa Libertadores e Sul-Americana, o Goiás o único time fora das regiões sul e sudeste do Brasil a chegar em uma decisão. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre uma informação confirmada lá pelo Matheus, do Guia Alvinegro. Muito obrigado a ele que faz a cobertura da equipe do Botafogo, falando sobre o interesse do time carioca para contar com o zagueiro Caetano no ano que vem. Segundo ele, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Caetano, que atua no Goiás e emprestado pelo Corinthians. O jogador tem 23 anos de idade e é um dos destaques em sua posição e idade no campeonato. A equipe paulista, no entanto, está dificultando o cenário de contratação. Como eu já havia falado com vocês, inclusive ainda no decorrer desta semana, vou estar deixando este vídeo um pouquinho mais completo na tela final, o Edmilho Pinheiro falou que iria tentar uma nova ocasião ou um novo empréstimo, ou até mesmo uma eventual compra em definitivo no final da temporada, assim também como o seu companheiro de zaga, o também canhoto Reinaldo, que inclusive já tem proposta do Goiás para continuar para os próximos anos. Vou deixar um pouquinho mais detalhado o vídeo na tela final para não estender tanto dentro deste assunto nesta sexta-feira. Então é uma informação importante, dando conta que o Botafogo já monitora a situação do zagueiro Caetano. Só está emprestado ao Goiás até o final do mês de novembro, quando encerra também o Campeonato Brasileiro, e o seu vínculo com o Corinthians é relativamente longo. Vai até o dia 29 de fevereiro de 2024. Ele que, segundo o site TransferMarket, tem um valor de mercado estipulado na casa de 1 milhão de euros, eu acho até barato. Acho que o Caetano vem lhe mostrando também uma ótima evolução, tanto na última Série B, quando já havia feito uma excelente competição, inclusive, na minha opinião, sendo um dos três, quatro melhores zagueiros do torneio, e só 23 anos de idade nessa temporada. Começou até muito mal pelo Goiás, lá no Campeonato Goiano, não conseguiu embalar. Mas no Campeonato Brasileiro, aí sim, inclusive marcou um gol na penúltima rodada contra o Atlético Goianiense, na vitória, na Serrinha por 2x1. E na Série A, se a gente pegar os seus números, 21 atuações e um gol marcado, basicamente titular em todos os jogos do Goiás, e fazendo funções diferentes. Ele que é um cara que tem uma habilidade muito boa com a bola ali no pé, né? Apesar do Goiás não ser esse time que gosta de sair jogando a todo momento, quando é necessário, ele joga bem, inclusive, no setor da sua perna contrária, né? Atua ali pelo lado direito do campo também, sendo responsável daquela distribuição de bola, tanto com o Auremir ou o Matheus Salles, né? Até mesmo o próprio Dieguinho e o Maguinho no lado direito. Já jogou nesse esquema de dois zagueiros, caindo no lado direito, caindo no lado esquerdo. Também, na função de três zagueiros, ele já fez os dois lados. Então, assim, é um cara com muitas funções, e certamente a diretoria do Goiás já atenta nessa possibilidade. Não acho que o Corinthians empreste ele de graça para o ano que vem, vai ter que tirar a mão do bolso caso queira contar com o jogador, ou até mesmo ele pode, sim, ser utilizado pela equipe paulista, principalmente na disputa do estadual. Vou ficar atento a respeito desses detalhes, mas nessa informação aí do Matheus lá, do Guia Alvinegro, no Twitter, dando conta também de outros interessados no destaque Esmeralgino de 23 anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do Caetano, e uma boa ação para a diretoria. Já fica atento, já tem outros times também, grandes do futebol brasileiro, de olho no jogador do Goiás, que só está emprestado pela equipe do Corinthians. Quero saber a sua opinião, se você tiraria aí uma grana no bolso no final desse ano, para contar com o zagueirão para as próximas temporadas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre a não convocação do Pedro Raul para esses últimos amistosos contra a equipe de Gana, e também acabei fugindo hoje, acho que é a costa do Marfim, duas equipes africanas no final ainda desse mês de setembro, que irão acontecer aí pela seleção brasileira. O Pedro Raul ficando de fora, o Tite já havia dado alguns sinais que poderia convocar alguns jogadores aqui do futebol brasileiro. Em relação ao centroavantes, acabou chamando o Pedro, que também vive um momento espetacular com a camisa do Flamengo. A gente não pode ser aqui também tão clubista assim de falar que o Pedro Raul, no caso do Goiás, merecia mais essa convocação do que o Pedro. É uma palavra difícil da gente colocar no futebol, essa questão de merecimento, melhor dizendo, mas o ataque do Brasil também é sacanagem. A quantidade de bons jogadores, a gente pode até pensar, ah, beleza, mas será que se o Pedro Raul não estivesse ali no dito 12 grandes, eu diria até que no futebol do Rio de Janeiro, principalmente, não seria convocado? Eu acho que sim, existiria uma pressão muito maior por parte do torneador, mas a gente também não pode pensar só dessa forma. A Copa do Mundo já está aí muito próximo à última convocação, antes da final, visando o Mundial, que acontece ainda em novembro, nesse ano de 2022. Foi essa, ainda realizada nessa sexta-feira, às 11h15 da manhã. Então, saindo ali tanto o Antony, quanto também o Roberto Firmino, o Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, o Neymar, Pedro, Rafinha do Barcelona, Richardson, também o Rodrigo, e o Vinícius Júnior. Dessa lista, eu só não convocaria o Roberto Firmino, acho que vem muito mal, desde a última temporada europeia, nesse ano também, o Liverpool começando muito mal. Então, assim, se fosse para selecionar, só para dar um susto, igual o Daniel Alves ficou de fora dessa convocação, eu tiraria o Roberto Firmino e tentar colocar aí um outro cara para dar uma, não sei, uma concorrência legal nessa reta final de ano. Poderia encaixar aí, por exemplo, no caso, o Pedro Raul. O Gabriel Jesus, por exemplo, também ficou de fora dessa convocação. Na minha opinião, também é um outro jogador que merece espaço na Seleção Brasileira. Entretanto, alguns nomes surgiram, assim, muito fortes, se você considerar, desde a metade do ano de 2020, até mesmo no final, visando só 2021 e agora nessa metade de ano de 2022, jogadores que já se consolidaram com a camisa da Seleção Brasileira, que antes a gente nem imaginava isso, tanto o próprio Rafinha, que já havia sido destacado no Leeds, o Matheus Cunha também, tanto no Herta Berlim, quanto agora também no Atlético de Madrid, e o Rodrigo, o Vinícius Júnior, os caras que cresceram bastante, então a Seleção Brasileira tem muitos jogadores bons, se o Pedro Raul, talvez se fosse de qualquer outra nacionalidade, brasileiro ou francês, eu acho muito difícil, mas de qualquer outra, certamente estaria entre os convocados. Uma pena ali, o Pedro Raul, 25 anos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu não sei até que ponto isso pode pesar, igual eu falei, por vestir a camisa do Goiás, ou se fosse de outro clube, aqui do futebol brasileiro, mas só do Tite mencionar o jogador ali nas suas entrevistas, melhor dizendo, antes dessa convocação para esses amistosos, já é algo assim para dar uma motivada no jogador e também no próprio Elenco Esmeraldino, mostrando que, beleza, vocês não estão aqui no nosso quintal, na CBF, enfim, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas a gente está de olho em vocês também, certamente já pode agregar bastante dentro dos bastidores do Goiás. E não está impossível ainda, tem a convocação para a Copa do Mundo na reta final, se o Pedro Raul for o artilheiro do Campeonato Brasileiro, aí a pressão pode ser ainda maior. 23 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 14 gols marcados e uma assistência. Então, Pedro Raul ficando de fora, um jogador que tem 25 anos, certamente ainda pode aparecer com a camisa da Amarelinha nos próximos anos. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa não convocação do Pedro Raul, jogador que ficou na boca do Tite nas últimas semanas, acabou ficando de fora dessa convocação em relação aos jogadores da parte ofensiva, até mesmo o Edmil Pinheiro falou que não gostaria de ver o Pedro Raul com a camisa do Brasil se fosse só para compor elenco desses amistosos, já que ele perderia jogos com o Goiás. Esses amistosos da seleção brasileira irão acontecer mais ou menos entre o final do mês de setembro, agora mais ou menos entre o dia 23 até o dia 29, então ele ficaria de fora, por exemplo, de jogos importantes contra a equipe do Botafogo, duelo na Serrinha dia 28 de setembro e possivelmente também contra o Fortaleza, duelo que acontece no dia 1º de outubro também na Serrinha, então a gente pode olhar por esse lado o Pedro Raul decisivo nesses dois jogos também dentro dos nossos domínios. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, não se esqueça também de deixar a sua opinião para ajudar a gente no engajamento, compartilhar o nosso conteúdo e também se inscrever em nosso canal de Cortes o Cortes do Goiás News que vai estar aqui embaixo na descrição, junto também com o meu Instagram pessoal arroba guimachado underline jack e também do nosso apoiador aqui do Goiás News o Mr. Sacada vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade com os caros esmeraldinhos. Valeu galera!